Minhas veias de gato, uau! Não, não são gatos, amiga, são coalas. Amiga, quem te ama é coala? Mas eu só queria avisar que tá gravando, viu? Oi, gente! E aí, meus amores? E aí? Tá no 3, tá? 1, 2, 3... E aí, meus amores? E aí, meus amores? E aí, meus amores? E aí, meus amores? E aí, estamos começando mais um vídeo. Na realidade, o primeiro vídeo de tag aqui no meu canal. Ai, que chique! Gente, hoje eu estou recebendo duas presenças ilustres. Hoje eu tô mais uma vitória pro meu caderninho. E hoje elas estão aqui no meu humilde quarto. Olha que bonitinha, se nós estamos... Hoje nós vamos... E eu... Segura! E eu... Segura! Nossa, chapolim. Eu chapolim, amiga. Eu não vivi nessa época. Não, amiga, eu vivi. Gente, hoje eu estou aqui com essas divas da música chamadas Yara Tchê e Anny Barbie. Pra quem não conhece, são elas, aquelas que fizeram bastante sucesso no Desejo de meninas. As velhas. E hoje... E hoje estão aí em carreira solo, né? Yara Tchê com o Alessandro. Hashtag Yale. Yale. E a nossa querida Anny Barbie, minha sósia. É verdade. Eu pensei assim... Vocês estavam de meinha... A gente não vai devolver não, a gente não vai devolver. É um absurdo. A gente não é obrigada. Porque a gente, na hora que viu isso, você que está resolvendo essas coisas aí, você está com uma mecenha na sua mão. Vixe aí, se não a gente vai devolver. Que ela deu, mas a gente botar no pé. O chulé pegou já era. Gente, não liga aí. Não liga não pra chulé. Bota na água sanitária, vai. Maia está bombando lá fora, velho. Nós estamos aqui para gravar uma tag muito polêmica. E aí? Chamada... Eu... Nunca. Se trata de uma brincadeira em que a gente tem várias perguntinhas. E nós vamos estar com copos de água, né? Eu vou falar o seguinte. Eu nunca parará. Se você já fez, você, no caso, bebe água. Se você já fez. E se não fez? Se você não fez, você fica quietinha na sua. E aí, ó... Tranquilaça. Vendo as outras se fermarem. Mas antes, antes de começar esse vídeo, nós vamos fazer aquele pedido maravilhoso que vocês vão atender, com certeza, que é... Se inscreve no canal. Antes de continuar o vídeo, dá o quê, meninas? Dá um like. Dá um like. Ativa as notificações pra ajudar a gente, tá bom? Porque a gente precisa... Eu sei que eu não vou beber nada, não é? Você? Eu já não sei. Eu quero receber um golinho, eu vou beber. Gente, então é isso. Já fez, bebe água. Um golinho. Não fez, fica quietinha na sua, vem nas amigas se ferrarem. Tá bom, beleza? Valendo. Já fez, bebe água. Já fez, bebe água, né? Já fez, bebe água. Vamos lá. Primeira pergunta. Ela já tá bebendo antes da hora, gente. Ela já bebeu... Não, é porque eu tenho medo dessas perguntas. Vai logo, vai, vai. Eu fico bondosa com vocês. Vai. Eu nunca me apaixonei à primeira vista. Se já fez, bebe, é? É. Eu não tô me apaixonando, nem bebeu que jeito que eu ia beber. A primeira vez, não. Porque assim, eu acho que me apaixonei à primeira vista, mas talvez não. Talvez eu tenha me apaixonado, mas acho que não. Então, não vou beber, não. Eu não, porque eu gosto de ser conquistada, assim. Até já. Olha! Vamos lá, segunda pergunta. Eu nunca segurei vela. Gente, eu sempre. Gente, eu sempre. Que que é isso, Ana? Eu tava pensando assim, já segurei horrores. Hashtag chocada. Entendeu? Chocada. Tô pensando assim, eu ainda sou aquela amiga que, entendeu? Que um dia na vida já teve que, tipo assim, vai comigo pra mim só. E aí eu ficava assim. Três. Eu... Ah, gente. Essa aqui. Eu nunca peguei comida da festa e levei pra casa. Oxi. Eu pego os bem casados, sabe? Eu sou a rainha dos bem casados. Sabe o que eu faço? Eu juro por Deus. Eu tô falando sério. Eu levo minha bolsa de festa vazia, sem nada. Às vezes eu enriquei a chave do gato pra botar ali. Não, meu filho. A bolsa vai vazia. Contigo na pessoa. Primeira. A louca do bem casado, enfim, o bem casado. Eu nunca dei PT. Eu nunca dei PT, gente. Gente, eu já dei super PT. Né, Isa? PT ou... Pode falar, Isa. Fala, Isa. Traduz aí o PT. Mas não precisa falar todos os detalhes, não. Fale só um pouquinho. Uma festa, Deltan, aí. A pessoa até empurrão levou, porque eu dei. Ela me deu empurrão. Ela quer ir pro meu lugar. Eu dançando, ela... Eu, peraí. Pá, nela. Comecei a dançar. A bichinha deu PT. E ela me empurrou, porque eu fui parar do outro lado. Ela ficou na ira, porque eu dancei a boquinha da garrafa no lugar dela. Passada. Isso. Vem até a cachaça, né? Ah, essa é polêmica. Eu nunca deletei uma publicação por não gostar mais ou não ter tantos likes. Deletei. Deletei porque eu sou uma pessoa que posta uma coisa e depois eu vou pensar, ai, devia te postar. Isso aí eu escuto. Não, amiga, eu nunca deletei. No meu caso, já aconteceu assim, de ver uma foto de muito tempo atrás e eu olhar assim e dizer, gente, não tô gatinha. Não precisa. Só vou apagar. Sou eu. Vou apagar, porque ninguém vai lembrar disso. Isso. E vida que segue. Vida que segue. Boa, boa. É. É, eu nunca deletei comentários de haters. Gente, temos o ex-hater aqui, né? Temos um ex-hater aqui. Temos um ex-hater aqui. Olha a minha cara com a tia aqui. Não, chato. Eu já deletei. Eu já deletei. Deixa eu ver se eu deletei. Porque eu sou chata, sabe? Tudo bem que eu não sou famosa, né? Mas eu já, já aconteceu assim. Ah, certo. Hoje a minha importância com os haters, os famosos haters, aí agora com esse nome moderno, filha. A minha importância é zero. Mas, eu sou uma pessoa que, tipo assim, não tô nem gritando zero. Porém, eu acho assim. Eu vim aqui postar essa foto com a minha legenda, entendeu? Você deixou um comentário lá que você quer aparecer, mas porque eu excluí que eu não sou obrigada. Muito. Quem tem que aparecer, sou eu. Ela quebrou algum cacete com você é porque você era hater, antigamente. Não, não, não. Eu falei que você agora, você vê que o dia da caça, eu tava do caçador, que você era hater e agora você está sofrendo bullying. Bullying, bullying, bullying. Ah, meu querido. Eu nunca beijei um estranho. Deixa eu ver. Beijei. Um estranho? Como sabe? Ah, eu acho que é um estranho. Um estranho, tipo assim. Ah, carnaval e tal. Eu beijei. Ah, eu beijei. Ah, eu beijei. Também beijei. Faz muito tempo, mas eu beijei. É, faz muito tempo também, claro, né, gente? Fui viajar, entendeu? Que fique bem claro que era na época de solteira. Gente, eu sou uma senhora de idade já, entendeu? Tava no busão, cara lindo do meu lado. Pai, gente, beijou. Tamo junto. Essa evoluída. Um galão lindo. Foi só beijos. Por que não deu tempo? Vale, vale. Vai saltar. Não, 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 não. Eu cheguei. Não precisava que isso vai dar no vídeo, né? Um beijo pra você. Não precisa... Eu nunca disse eu te amo da boca pra fora. Eu nunca disse. Sou chata pra eu te amo. Ai, eu nunca disse também, eu acho. Pra eu falar eu te amo pra alguém, realmente tem o que gostar. Eu acho assim, eu vou explicar a minha situação com eu te amo. Eu acho que eu já disse eu te amo, não da boca pra fora. Mas sim pra pessoas que não mereciam. Então assim, hoje, eu depois de ser uma senhora de idade, aprendi a reservar o meu... Nossa, venga lá, amor. Você trouxe a brincadeira? Venga, venga. O gramatismo tá bom? Como? Como eu sou senhora de idade, hoje eu guardo mais o meu se eu te amo. A gente dizia que a gente só dizia eu te amo pra uma pessoa, pro namorado, mas a gente amava mesmo, né? Amava mesmo. Mas assim, hoje eu pensei que tem várias formas. Hoje tá muito banalizada. Então o meu relacionamento de hoje é diferente do de ontem. Verdade. Que é diferente do meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, e assim vai. E eu amo todos. Então... Eu nunca mandei uma mensagem comprometedora ou nude pra pessoa errada. Opa! Opa! A minha irmã não parou! Como assim? O que que foi isso? Foi falando a verdade. Eu nunca mandei uma mensagem comprometedora ou nude pra pessoa errada. pra uma pessoa que não era pra ter mandado. Como assim? É, pra pessoa que não era pra ter mandado. Tipo, você queria mandar pra uma pessoa, mas acabou mandando pra outra porque tava na sua... Não, não. Mas a pergunta não inclui só o nude, não, né? Não, a mensagem comprometedora também. Também. Sim? Que você ia mandar pra alguém e mandou pra pessoa errada. A mensagem comprometedora. Ah, eu nunca, porque eu sempre tive muito medo. Jorge, aquela situação da gente no Direct Vale? Vale. Meu Deus. E a Arache já bebeu o pop inteiro. Não, não. Eu sabia que ela ia sair daqui com esse copo. Ficou sem cachaça. 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 A gente não botou cachaça porque elas têm compromisso depois daqui, né? É, meu Deus, gente. A gente prefiriu resguardá-las. Mas eu sabia, assim, desde o início do vídeo a gente já sabia que ela ia beber. Ia beber. Eu quero saber aí, Anny. Anny, a gente quer saber esse negócio. O que que é isso? Você foi mandar uma mensagem comprometedora? Foi de amor ou foi tipo o que aconteceu comigo? Não, já aconteceu. Tipo, eu quero mandar uma mensagem falando de uma amiga. Pronto, foi o que aconteceu comigo. Foi, 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 eu mandei e foi pra ela, entendeu? Só que você mandou pra pessoa. Não, não vou dizendo que eu mandei. Mas não era uma amiga, não. Entendeu? Entendeu? Eu sou uma pessoa, uma pessoa normal, entendeu? Fui fazer uma mensagem falando com essa pessoa aqui do Jorge. Mas foi uma mensagem normal. Uma mensagem com uma crítica comum. Tipo assim, ó, não gostei da meia dela. Achei que a meia dela não é ruim. Aí você mandou pra pessoa. Eu mandei pra ela mesmo, entendeu? Aí eu tenho uma justificada. Não. E aí? Eu não tenho uma coisa justificativa assim, não. Eu, entendeu? Bandida, ao sair da sua vida, mesmo que seja... Vou fazer até um coração aqui na frente da cama pra você. Ó, ó. Gente, então nós estamos chegando ao fim do nosso Eu Nunca. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma maravilha estar com vocês. Foi top. Um tchau, tchau de mim, tchau de mim. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Se não gostou, clique em gostei que a gente se resolve. Depois a gente conversa. Se você não gostou, você faz o seguinte. Você clica no gostei, entendeu? Pra parecer que você é uma pessoa que não tá nem pra gente. E vai fazer uma coisa que não seria o certo. Exatamente. Você não pode ter nada a dúvida, você bota em gostei. Pronto. É, aí acabou. Pois é. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu vou deixar aqui no final também o Instagram das duas mocinhas. Segue a gente. Tá bom? Segue a gente lá no Instagram. O meu é carolbarros2. E a tê. E a barbi. Então é isso, gente. Compartilha. Segue a gente lá no Instagram. Compartilha o nosso vídeo. Clique em gostei. E continue assistindo, tá bom? Um beijo. Beijo. Obrigada. Beijo.